Hoje nós vamos apresentar uma retrospectiva para relembrar os famosos que faleceram nos últimos 12 meses. Infelizmente, muitos famosos e atores nos deixaram nos últimos tempos. Já deixa o seu like aqui nesse vídeo e vem relembrar com a gente aqui no TV Quem desses famosos tão queridos que partiram deixando muitas saudades no público. São 100 famosos e atores para você recordar nesse vídeo. Começando com Pelé, tricampeão mundial com a seleção brasileira, o maior jogador de futebol do mundo faleceu em decorrência de um câncer de cólon aos 82 anos. O Papa Vento XVI. Ele foi um papa da igreja católica no período de 28 de fevereiro de 2013 a 19 de abril de 2015, quando renunciou. Faleceu aos 95 anos, após passar por uma piora repentina de saúde. O ator Pedro Paulo Rangel. Com uma carreira consolidada no cinema, teatro e televisão, ele faleceu aos 71 anos. Pedro Paulo Rangel lutava contra os efeitos de doença crônica causada pelo tabagismo. Christy Halley. A premiada atriz norte-americana ficou popular por participar da franquia Olha Quem Está Falando. Ela faleceu aos 71 anos de idade, em decorrência de um câncer. E essa que você vê agora é a atriz Márcia Manfredini. Essa atriz ficou conhecida por interpretar a dona Abigail, na série A Grande Família. Ela faleceu aos 62 anos, na sua casa em São Paulo. E o número 95. A grande cantora Irene Cara. Cantora dos hits dos filmes dos anos 80, da fama e Flashdance. Irene Cara faleceu aos 63 anos, em decorrência de aterosclerose e hipertensão. Outro famoso que nos deixou nos últimos 12 meses foi o Erasmo Carlos. O cantor e compositor foi pioneiro do rock no Brasil e era símbolo da jovem guarda. Ele morreu aos 81 anos, em decorrência de um quadro de paniculite, agravado por uma sepse cutânea. Jason David Frank. Esse ator ficou conhecido por integrar o elenco das primeiras temporadas da série Power Rangers. Ele, infelizmente, tirou a própria vida, horas depois de brigar com a esposa. Faleceu com apenas 49 anos. E esse ator aqui, você se lembra dele? É o Roberto Guilherme. Ator e humorista, ele ficou conhecido pela longa parceria de mais de 30 anos com Renato Aragão, quando interpretou o personagem Sargento Pincel, no grupo Os Trafalhões. Ele faleceu aos 84 anos, em decorrência de um câncer. E o número 91, o Aaron Carter. O cantor Poff e de riff-hoff alcançou fama entre o público adolescente no final dos anos 90. Aaron Carter faleceu aos 34 anos, por causa de um afogamento na banheira de sua casa. O cantor estava sob efeito de medicamentos. Outra grande perda foi da cantora Gal Costa. Com mais de 57 anos de carreira, ela era uma das maiores intérpretes do Brasil. Gal Costa tinha câncer de cabeça e pescoço. E faleceu aos 77 anos, em decorrência de um infarto fulminante. E o número 89, o Rolando Boldrin. Ator, cantor e apresentador, ele faleceu aos 86 anos, em decorrência de insuficiência respiratória e renal. Rolando Boldrin apresentou por 17 anos o programa Senhor Brasil, na TV Cultura. E participou de mais de 30 novelas, como Mulheres de Areia e Roda de Fogo. Essa que você vê agora é a atriz Helena Xavier. Ela foi atriz de Os Mutantes e Escrava Isaura, da Record. Faleceu de causas naturais, aos 92 anos. Reinaldo Bury. Ele foi diretor de TV e coordenou mais de 50 trabalhos ao longo da carreira, como a novela Carrossel e Sítio do Picafau Amarelo. Reinaldo Bury faleceu aos 90 anos, em decorrência de um choque séptico. Quem também nos deixou foi o Betito Tavares. Com apenas 42 anos, ele faleceu em decorrência da esquizofrenia, transtorno mental que enfrentava há 10 anos. Betito Tavares ganhou projeção nacional com a novela Coração de Estudante, em 2002. E esse ator aqui, você se lembra dele? É o Héctor Bonilla. Ele foi diagnosticado com câncer nos rins, em 2019. Ele estava com 83 anos de idade. Era um ator mexicano conhecido. No Brasil, ele ficou famoso por uma participação no seriado do Chaves. E o número 84, Leslie Phillips. Esse ator britânico morreu dormindo. Leslie Phillips ficou conhecido por dublar o personagem Chapéu Seletor, na série de filmes Harry Potter. Ele tinha 98 anos. Ilha São Paulo. O ator foi encontrado morto em casa por sua esposa, aos 59 anos. Sua última novela foi Amor de Mãe, que ele gravou em 2020. Ilha São Paulo era irmão do também ator Irvi São Paulo, falecido em 2006. Roberto Dinamite. Ele foi um grande jogador de futebol, maior ídolo e artilheiro do Vasco. Faleceu aos 68 anos, vítima de câncer de cólon. E o Gilson Ricardo. Foi um popular comentarista esportivo. O radialista sofreu um infarto aos 74 anos. E o número 80, a cantora Rita de Cássia. A cantora e compositora famosa faleceu aos 50 anos, vítima de uma fibrose pulmonar. Cearense, ela fez sucesso com forró eletrônico. Rita de Cássia, aliás, ficou conhecida como a maior compositora do gênero no mundo. Chico Liverato. Cineasta e artista flássico baiano, tinha 86 anos. Ele foi diretor do Museu de Arte Moderna da Bahia. E também coordenador da área de artes visuais e multimeios da Diretoria de Imagem e Som da Fundação Cultural do Estado da Bahia. Agora, o número 78. O manhoso. Você se lembra dele? Natural de tombos, em Minas Gerais, o cantor de forró e músicas de humor faleceu em Niterói, no Rio de Janeiro, aos 87 anos, vítima de uma parada cardiorrespiratória. Jeff Beck. O guitarrista britânico faleceu aos 78 anos, vítima de meningite bacteriana. Ele tocou em várias bandas, com destaque para The Art Birds. Há 12 anos, foi eleito o quinto maior guitarrista da história, pela revista Rolling Stone. Essa famosa que você se lembra dela é a Lisa Mary Presley, a filha do eterno Elvis Presley. Cantora, ela faleceu aos 54 anos, vítima de uma parada cardíaca. Antes de seguir com os próximos famosos que nos deixaram nos últimos 12 meses, eu gostaria de saber a sua opinião. De qual desses famosos você sente mais falta? Já deixe o seu comentário aqui nesse vídeo e participe com a gente aqui no TV Quem. Continuando agora com o número 75. A atriz Cindy Mendes. Ela se destacou ao participar da série Antônia, em 2006, como uma das protagonistas. Cindy Mendes faleceu com apenas 34 anos de idade, por complicações de uma pneumonia. A inesquecível Glória Maria. Jornalista, repórter e apresentadora trabalhava desde 1971 na Rede Globo. Ela foi a primeira repórter a entrar ao vivo e em cores no Jornal Nacional. Faleceu vítima de câncer de pulmão, aos 73 anos. Paulo Caruso. O cartunista é um dos mais importantes do país e unia o humor à história política do Brasil. Paulo Caruso faleceu aos 73 anos. E o número 72. O Carlos Colla. Esse compositor tem muitas músicas gravadas por vários artistas consagrados. Entre eles, Roberto Carlos. Carlos Colla escreveu várias músicas famosas nos anos 80 e 90, como Falando Sério e Sonho por Sonho. Ele faleceu aos 78 anos, vítima de uma parada cardiorrespiratória. E o número 71. GINA LOLOVRIGIDA. Com uma extensa filmografia, a atriz italiana foi premiada com um globo de ouro em 1968 e ficou conhecida como a mais bela do mundo. O cantor ficou conhecida como o vocalista da banda de fagode dos anos 90, Água na Boca, depois rebatizada para Boca Louca. Renatinho foi vítima de um infarto aos 48 anos. Cecília Abrão. A mãe da apresentadora Sônia Abrão também nos deixou. Cecília Abrão passava por problemas de saúde quando faleceu aos 84 anos. A jornalista fez um anúncio em sua rede social. E essa famosa que você se lembra dela? A Tina Turner. Ela foi afelidada como a rainha do rock. A cantora sofria com problemas de saúde nos últimos anos, como câncer, insuficiência renal e derrame. Tina Turner faleceu aos 83 anos. A mãe do narrador esportivo, Galvão Bueno, Mildredo Santos, foi atriz na década de 50, mas acabou abandonando a carreira para cuidar do filho. Ela faleceu aos 93 anos. Mauro Porrino. Ele foi um dos modelos mais conceituados na década de 80 e 90. Ele também atuou em novelas como Deus nos acuda, Torre de Babel e Anjo de Mim. Mauro Porrino faleceu aos 61 anos. E essa que você vê agora é a atriz Cindy Williams. No Brasil, ela ficou famosa por produções como Loucuras de Verão e a Conservação. Cindy Williams morreu em Los Angeles aos 75 anos de idade. A causa da morte não foi divulgada. E o número 64, Sueli Costa. A cantora e compositora Sueli Costa teve suas canções gravadas por intérpretes de renome, como Elis Regina, Maria Bethânia e Gal Costa. Ela faleceu aos 79 anos. Esse que você vê agora é o cantor Tony Vanity. Ele foi um ícone da música romântica e do jazz. Cantor norte-americano, morreu aos 96 anos. Ele foi diagnosticado com mal de Alzheimer em 2016. Outro famoso que nos deixou nos últimos 12 meses foi o Antônio Pedro. Ator carioca, ele faleceu aos 82 anos, em decorrência de insuficiência renal e cardíaca. Um de seus trabalhos de destaque foi a escolinha do professor Raimundo, que ele integrou nos anos 90. Agora você vê o Caniço. José Henrique Campos Pereira. Mais conhecido como Caniço. Ele foi um dos maiores baixistas brasileiros. Célebre por ter feito parte da formação original da banda Raimundos. Caniço morreu aos 57 anos. Vítima de um acidente doméstico. Jefferson Machado. O cantor sertanejo faleceu com apenas 27 anos, em um acidente de carro no município de Estrela, em uma rodovia do Rio Grande do Sul. O carro em que ele estava foi atingido por outro veículo que fugia da polícia. E o número 59, a Gilmara Sanches. Atriz e dubladora, ela ficou popular ao dublar uma das personagens do desenho animado Cavaleiros do Zodíaco. Gilmara Sanches faleceu aos 79 anos. Essa que você vê agora é a mãe do cantor Daniel, a Maria Aparecida. Ela faleceu com 82 anos. O anúncio do falecimento foi feito nas redes sociais do sertanejo. E uma coincidência marca a morte da mãe do Daniel. É que a mãe do Leonardo, a dona Carmen, morreu no mesmo dia que ela. Carmen Costa também faleceu no dia 1º de abril, aos 84 anos, em decorrência de um infarto. E o número 56, o João Donato. Ícone da MPB e multi-instrumentista. O cantor e compositor faleceu aos 88 anos. Ele tinha problemas no coração e pulmão. A Raquel Elk. Atriz e modelo norte-americana, é lembrada por seus papéis em filmes da década de 60 e 70, como Os Três Mosqueteiros e A Viagem Fantástica. Raquel Elk faleceu aos 82 anos, em decorrência de uma parada cardíaca. Emílio Pitta. O ator paranaense faleceu aos 79 anos, em um lar de idosos, em Curitiba. Na TV Globo, ele trabalhou em produções como Belíssima e Sonho Meu. E nos seriados, A Diarista e Os Normais. Silvio Berlusconi. O extravagante bilionário foi o primeiro-ministro da Itália por várias vezes, e dono do clube de futebol Milan, por 31 anos. Berlusconi foi internado por uma infecção pulmonar, ligada a um caso não revelado de leucemia crônica. Ele faleceu com 86 anos. E agora o número 52. A Mara Rúbia Meneghel. Sim, ela é irmã da Xuxa. Irmã mais velha da apresentadora Xuxa Meneghel. A psicoterapeuta e pedagoga faleceu aos 67 anos, em Barcelona, onde vivia. A irmã de Xuxa foi vítima de embolia pulmonar. E a Rita Lee. A rainha do rock nos deixou aos 75 anos de idade, em decorrência de um câncer de pulmão. A cantora e compositora era uma referência de criatividade e independência feminina. Tinha sucessos como Mania de Você e Lança Perfume. Infelizmente, muitos famosos nos deixaram no último ano. Esse vídeo é uma homenagem a essas pessoas tão queridas que impactaram a vida de muita gente e deixaram um grande legado para a cultura. Você se recorda de algum famoso que não está nessa lista? Pode deixar o seu comentário aqui embaixo, que a sua opinião será muito bem-vinda aqui no TV Quem. Continuando agora com o número 50, Leia Camargo. A atriz e apresentadora foi uma das pioneiras da televisão no Brasil. Ela fez sucesso como a mãe do personagem Xampu, interpretado por João Vitti, na novela Despedida de Solteiro, em 1992. Seu último trabalho na TV foi na novela Era Uma Vez, em 1998. Leia Camargo faleceu aos 90 anos. Andrés Garcia. Famoso no Brasil por atuar em novelas mexicanas como Privilégio de Amar e Mulheres Enganadas. O ator, dominicano, faleceu aos 81 anos. Ele sofria de cirrose hepática, doença que se agravou nos últimos anos. Essa que você vê agora é a Grazi Barbosa. Ela foi uma cantora que faleceu com apenas 25 anos, quando sofreu um acidente de carro em uma rodovia de Ribeirão Preto, em São Paulo. Promessa do sertanejo, ela começou a carreira aos 17 anos e tinha no repertório nomes como Marília Mendonça, Henrique e Juliano. E o número 47, o Jeff Machado. Natural de Santa Catarina, o ator foi encontrado morto aos 44 anos, no Rio de Janeiro. Ele estava desaparecido há quatro meses. O ator foi vítima de uma falsa promessa de emprego. Ele atuou na novela Reis da Record. Margot Morel. Ela começou como dançarina e ficou conhecida como a Rainha da Rumba e Rainha do Mambo, ritmos que faziam muito sucesso nos anos 50. Ela também ganhou destaque como atriz cômica nas chanchadas e como vedete no Teatro de Revista do Rio de Janeiro. Margot Morel faleceu aos 87 anos, devido a problemas respiratórios. Ana Paula Borgo. Ela foi ex-jogadora da Seleção Brasileira de Vôlei. A atleta foi diagnosticada com câncer no estômago, em setembro de 2022. Ana Paula faleceu da doença aos 29 anos. E o número 44. O ator Geraldo Matheus. Ele era pai da atriz Cristiane Torloni. Ator e diretor teatral, Geraldo Matheus faleceu de causas naturais, aos 93 anos. Ele fez parte da primeira turma de alunos da Escola de Arte Dramática de São Paulo, em 1948. Essa bela jovem nos deixou muito cedo, a Nayara Vilela. Ela foi encontrada morta em sua casa, no Acre, e morreu com apenas 32 anos. Nayara Vilela costumava cantar piseiro nos bares de Rio Branco. O compositor, músico e humorista Juca Chaves morreu aos 84 anos, em razão de problemas respiratórios. Outro famoso que nos deixou nos últimos 12 meses foi o Carlos Gonzaga. Ele foi um dos pioneiros do rock nacional, e cantor do grande sucesso Diana. Ele faleceu na Itália, aos 99 anos. Ray Stevenson, ator britânico, participou do filme Thor e da série Roma. Ele também faleceu na Itália, aos 58 anos. Leilani Machado. Com mais de 15 anos de profissão, a jornalista e ex-apresentadora da TV Ianguera, do Tocantins, morreu em um acidente de carro, em uma rodovia de Goiás. E esse rapaz aqui, você se lembra dele? Arthur Singer. Esse cantor e ator faleceu com apenas 13 anos, após sofrer um AVC hemorrágico. Arthur Singer participou do reality show musical da Record Canta Comigo Tim, e dos musicais The Pingris e Matilda. E o Zé Celso. O grande dramaturgo, roteirista, ator e diretor de teatro Zé Celso Martínez Corrêa, o conhecido Zé Celso, faleceu com 86 anos, em seu apartamento em São Paulo. O local onde ele morava pegou fogo. Luiz Esquiavon, o tecladista e um dos fundadores da banda RPM, também nos deixou. Ele teve complicações após uma cirurgia e faleceu aos 64 anos. Luiz Esquiavon lutava contra uma doença autoimune. Na TV Globo, ele comandou a banda do programa Domingão do Faustão, de 2004 a 2010. Heraldo Fontini, o humorista, dono do personagem Lili, ficou conhecido pelo bordão Minha Mãe Deixa. Ele faleceu aos 41 anos, em decorrência de um mau súbito. Helena de Gramont. A jornalista foi repórter da TV Globo por mais de uma década e atuou em grandes coberturas. Ela foi diagnosticada com Alzheimer precoce, aos 58 anos, e faleceu aos 74 anos de idade. E agora, o número 33 da nossa lista, o Fernando Lelis. O cantor de música romântica brega foi encontrado morto por uma funcionária na sua casa, aos 91 anos. MC Marcinho. Márcio André Nepomuceno Garcia, mais conhecido como MC Marcinho, morreu aos 45 anos, de complicações cardíacas. Ele foi um dos criadores do funk melody, e era autor de sucessos, como Princesa e Glamurosa. Esse que você vê agora é o João Recife. O ator, João Recife, foi um dos pioneiros da televisão. Ele faleceu aos 97 anos. Era um dos últimos sobreviventes do show inaugural, lançado em 1950 na TV Tupi, um marco televisivo do país. Sônia Pizarro. Atriz norte-americana, faleceu dormindo em sua casa no Arizona, nos Estados Unidos, aos 60 anos. Sônia Pizarro ficou conhecida por seu papel no reality Operação Repo. E agora o número 29, o George Friedman. Um pioneiro do rock nacional, o músico alemão chegou ao Brasil ainda criança. Ele era responsável por influenciar a jovem guarda no início da década de 60. Faleceu aos 82 anos, após passar mal. E o ator, Aderbal Freire Filho. Ele nos deixou no dia 9 de agosto. O diretor de teatro era casado há mais de 20 anos com a atriz Marieta Severo. Aderbal Freire Filho sofreu um AVC hemorrágico em 2020. E desde então, enfrentava complicações de saúde. Ele faleceu aos 82 anos. Essa atriz aqui, você se lembra dela? É a Neuza Maria Faro. Ela faleceu aos 78 anos, devido a complicações causadas por uma trombose. Seu último trabalho foi uma participação em Ita Mundo Bom, novela de 2016. Doris Monteiro. A cantora nos deixou no dia 24 de julho, aos 88 anos, de causas naturais. Doris se consagrou como uma das principais intérpretes do país, nos anos 50. E agora, o número 25. A atriz Leia Garcia. Ela foi uma referência para jovens atores e uma das pioneiras entre as atrizes negras. Leia Garcia morreu em decorrência de um infarto, aos 90 anos, quando ia receber uma homenagem no Festival de Cinema de Gramado. Luiz Antônio Piá. O diretor de TV estava à frente de novelas como Chiquititas e Carrossel, e programas como Você Decide. Luiz Antônio Piá havia passado por uma cirurgia no fêmur, há três meses, e teve uma sepse por conta de uma infecção na cicatrização. Ele faleceu aos 81 anos. E agora, o número 23. O ator Matthew Perry. Esse ator norte-americano ficou conhecido por interpretar o personagem Chandler, na série americana Friends. Ele foi encontrado sem vida na banheira de sua casa, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Faleceu com apenas 54 anos. Pedro Henrique. Esse cantor gospel morreu com apenas 30 anos de causas naturais, quando se apresentava em um culto evangélico em Feira de Santana, na Bahia. Pedro Henrique começou sua carreira em 2015, e tinha mais de meio milhão de seguidores no YouTube, onde compartilhava suas apresentações. A atriz Aracy Balabanian. Ela nos deixou no dia 7 de agosto. Aracy Balabanian lutava desde o ano passado contra um câncer de pulmão. Ela colecionou personagens inesquecíveis, como a Dona Armênia, de Rainha da Sucata, e a Cassandra, de Sai de Baixo. A atriz faleceu aos 83 anos. E agora, o número 20, a Valeuska. Ex-jogadora de vôlei da seleção brasileira, caiu do 17º andar do prédio onde morava com o marido, em São Paulo. O casal passava por problemas conjugais. A atleta foi medalhista de ouro nas Olimpíadas de Pequim, na China, em 2008. E faleceu aos 43 anos. Outra atriz que nos deixou nos últimos 12 meses foi a Ângela Rabelo. Ela trabalhava como atriz profissional desde a década de 70 e participou de novelas de sucesso, como O Cravo e a Rosa, Amor à Vida e Amor de Mãe. Há dois meses, Ângela Rabelo descobriu que estava com câncer no fígado e precisou de um transplante. Ela faleceu com 73 anos. Carlos Lira. O cantor e compositor foi parceiro de Vinícius de Moraes e Ronaldo Boscoli, entre outros artistas, e autor de músicas de destaque da Bossa Nova. Estava internado por conta de uma bactéria e faleceu aos 90 anos. E agora o número 17, a Luana Andrade. A influenciadora e assistente de palco do programa Domingo Legal no SBT. Ela faleceu com 29 anos. Luana Andrade teve quatro paradas respiratórias durante um procedimento de lipoaspiração do joelho. E esse famoso aqui é o ator Angus Cloud. Ator norte-americano, ficou conhecido por participar da série de televisão da HBO, Euforia. Angus Cloud morreu com apenas 25 anos, por causa de uma overdose acidental de metanfetamina, cocaína e outras substâncias. Ele faleceu no dia 18 de setembro, em um acidente na piscina de sua casa, em Barueri, em São Paulo. Conhecido como dentista dos famosos, ele já havia atendido celebridades como Neymar, Whindersson Nunes, Juliette, Jade Ficom e Larissa Manuela. Rafael Puglisi faleceu com apenas 35 anos. Maria Carmen Barbosa. Dramaturga, ela escreveu várias novelas e séries ao lado do amigo, ator e diretor, roteirista Miguel Falavela. Alguns dos sucessos da dupla foram os seriados Toma Lá, Daká e Sai de Baixo, e a novela Salsa e Merengue. Maria Carmen Barbosa sofria de Alzheimer e morreu em decorrência de complicações da doença, aos 76 anos. E esse que você vê agora é o Paulo S. O ator Paulo S. faleceu aos 81 anos. Um de seus últimos trabalhos na TV foi uma participação que ele fez na novela Paraíso Tropical, em 2007. O número 12, a Hidalina de Oliveira. Cantora, atriz e apresentadora, ela foi a primeira garota propaganda da Record. Era queridinha de marcas de eletrodomésticos, produtos de limpeza e beleza. Hidalina de Oliveira começou a trabalhar na TV com 17 anos e só podia exercer a profissão acompanhada de um responsável. Ela faleceu no dia 4 de novembro. E agora o número 11, o MC Biel Escamoso. O funkeiro morreu com apenas 24 anos, em um acidente de carro em Recife. Ele era um grande nome do prega-funk da cidade. Além de cantor, também era produtor. Maria Helena Dias. A atriz faleceu aos 91 anos, em decorrência de um infarto e pneumonia. Maria Helena Dias participou da primeira versão de Elas por Elas e de sucessos como Dieta e Rainha da Sucata. E essa jovem que você vê é a Isis Freitas. A atriz fazia testes para a próxima novela das set da Globo. A vovó sumiu, quando teve sua morte anunciada, com apenas 22 anos. A causa do falecimento não foi revelada. MC Katia. Pioneira do funk, a cantora estava internada para a retirada de um ioma no útero. Mas sofreu complicações, como trombose. E nos últimos dias, ainda teve pneumonia. MC Katia morreu aos 47 anos, no dia 13 de agosto. E quem também nos deixou foi o Gilbrother Auey. O cantor e comediante ficou conhecido por ter trabalhado durante seis anos no humorístico Hermes e Renato. Ele sofreu um AVC em maio e estava internado. Gilbrother Auey faleceu no dia 4 de dezembro, aos 66 anos. E agora, o número 6. Carol Heller. Influenciadora de direita, conhecida por apoiar o ex-presidente Jair Bolsonaro. A ativista política deixou um recado nas redes sociais, indicando que tenha tirado a própria vida. Carol Heller nos deixou aos 36 anos de idade. Antes de apresentar os últimos cinco famosos que nos deixaram nos últimos 12 meses, eu gostaria de saber a sua opinião. De qual desses famosos você sente mais falta? Já deixe o seu comentário aqui nesse vídeo e participe com a gente aqui no TV Quem. E agora, o número 5. Alana Bittencourt. A cantora faleceu aos 91 anos, em decorrência de complicações cardíacas e respiratórias. Pioneira do rock no Brasil, Alana Bittencourt foi estrela do período conhecido como a Era de Ouro do Rádio. E o Roberto Manzoni, o diretor de televisão mais conhecido como Magrão. Ele faleceu aos 74 anos. O profissional esteve à frente de vários programas do SBT, como o Domingo Legal e o programa Silvio Santos. A causa da morte não é conhecida. E quem também nos deixou nos últimos 12 meses foi a atriz Elisângela. A atriz nos deixou aos 68 anos, vítima de uma parada cardiorrespiratória. Os últimos trabalhos de Elisângela foram os sucessos à força do querer e à dona do pedaço. Lolita Rodrigues. Ela faleceu aos 94 anos, no dia 5 de novembro, em decorrência de uma pneumonia. Lolita Rodrigues era uma das pioneiras da televisão. Ele participou de novelas como Terra Nostra, Cubanacã e A Viagem. E agora vamos finalizar a nossa lista com o Luca de Castro, pai da atriz Carol Castro. O ator e diretor atuou em novelas como A Próxima Vítima, O Profeta e Império. Ele também foi o professor de interpretação em uma faculdade de artes cênicas. Luca de Castro morreu aos 70 anos. Então, agora me conta aqui, de qual desses famosos que nos deixaram nos últimos 12 meses você sente mais falta? Já deixa o seu comentário aqui nesse vídeo e participe com a gente aqui no TV Quem. Para mais vídeos como este, aí é só você se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações. Não se esqueça de beber bastante água, viu? Eu vou ficando por aqui. E você, fique com Deus. Até o nosso próximo vídeo.